Crianças, crianças, acalmem-se, acalmem-se, vocês estão muito nervosos Vocês estão muito memados, para de chorar, filho, o que está acontecendo? Filho, o que está acontecendo, filha? Eu estou avisando sempre que ele quer esse like no vídeo Ai, meu Deus Galera, deixe o joinha nesse vídeo porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de deixar o like nesse vídeo, tá bom? E o valeu demais, né, papai, para virar membro Se vocês quiserem virar membro ou dar um valeu demais, vai ajudar muito, gente Nossa, olha esse carro Ele é o Pelopago Macuinha, o Cátiau Ele é o Cátiau Ei, volta aqui, volta aqui Volta aqui Volta com o Cátiau, papai Volta com o Cátiau, papai Volta com o Cátiau Papai, por que correr peixe quando vai dar um bom aí, papai? Nossa senhora, tinha até cobra nele esse ano, filho Só não teve mais uma porque eu não fui Vá, não te larguei não, criança Como você saiu do meu jumento aqui? Papai, venha aqui me ver Olha só o que você faz com a sua filha Me ajuda Nossa, ela ficou presa no resort Gente, ela tá presa ali? Seu corpo suado E você por cima de mim Vai ser sequência de lovezinho Seu corpo suado E você por cima de mim Eu tô viciado nessa Tá parecendo churras Deixa eu ir em cima do carro, papai Ai, minha mãe tá morrendo Minha mãe é pronta Não sai daí de cima Segura, Mari Seu corpo suado E vai se aproximar Decolagem Papai Papai Vai nadar, Maquin Vai nadar, Maquin Não Crianças Papai Tá aqui, papai Eu tô mágica Ai, papai Eu tô no meio do mar O Maquin foi Papai O Maquin tá morrendo Mas o Maquin Tá morrendo Papai Papai Olha o que você fez, 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 papai Papai É um recrédito O vídeo não tá passando E aí, eu vou ter Agora a gente vai ter que Pegar o seu marido Pra poder recuperar O Maquin, papai Nossa, meu Deus Ai, meu Deus Papai Gente, a gente vai ter que Encontrar o Maquin De férias, cara Na praia Olha lá A gente tem aquele carro Daqueles bombeiros lá, papai Sim Vamos pegar O Maquin Deixa eu ver se consigo pegar De longe, Caminho Uou Isso Onde, Mando, para Para, Mando Eu ajudei A minha mãe, papai Peguei, gente Sabe aí, sabe aí Pegou porque eu ajudei Olha lá Vai, Mando Eu vou subir também Eu vou na frente Papai Você tem aquele carro Igual o Carrying Rebel Será? É, vamos pegar O Maquin Do meio na água A gente serve De uma Carrying Rebel, papai Hum, é verdade, filho Meu Deus Olha isso O Maquin Queimou Eu falei, papai Papai Eu tenho que levar Para o Mecânico Sabe aí que eu for forte De novo Vou levar para o Mecânico Filho Esse Mecânico Já deu o que tinha que dar Ele tinha que fazer Manobra de moto No coqueiro Porque ele não está dando Ah, Marlinho Você vai carregar No Maquin A carcasa do Maquin Sim, papai Agora carrega eu Papai, carrega eu Será que vai bugar, filho? Olha isso Uou Eu vou botar uma moto Para vocês Levarem o Maquin Para Para o Mecânico Filho, olha O malhevarismo mental Que a gente está fazendo Filho, eu estou carregando Uma Queen Quanto bom, papai O Maquin Será que vai ser tirado? Eu sei É que vai ser tirado? Não pode, chega para Não pode, papai Não pega uma moto aí, papai Vamos Vamos lá Aqui, família Não Nós estamos no Mecânico Nós estamos no Mecânico Chegamos no Mecânico Chegamos, Marlinho Rapaz, por que como que Chegamos, Marlinho? Calma, Marlinho Aqui, no Mecânico Aqui, no Mecânico Filho, você está levando O filho levou a porta junto Solta o Maquin Para ele ver se ele se regenera Aqui no Mecânico Será? Estou ouvindo os barulhos De Mecânico no Maquin Nossa Super Marquinha, papai Caramba Super Relâmpago Marquinhos Super Relâmpago Marquinhos Super Relâmpago Marquinhos Que loucura Agora deixa eu subir no carro Sobe, doidão Isso, pronto, papai Vai dar uma volta de perfeição Isso aqui aconteceu porque O mapa está todo Acabado pelo doente verde Que loucura Que loucura Que loucura Papai, vai caindo, papai Estou tentando Aqui, foi Muito bom, papai Olha, ele vai voar agora, gente Ele vai voar Ele vai voar Vai, ele vai voar Eu estou virando um paradoxo Um paradoxo Oi, Gwen Como é que você está? Ai, eu estou ótima, né? Você viu um Sonic por aí? Pera aí, olha o Sonic ali Pera aí, vamos espionar ele O que ele está fazendo? Estranho, parece que ele está tanto beijando Venha cá, minha linda árvore Cara de pau Que isso? Você tem uma cara de pau Ele está beijando a árvore Estranho Quem faz isso? A gente louca, né? Eu acho que ele deve estar carente, Gwen Ele deve estar querendo uma namoradinha Para ele beijar Ai, olha só Olha só Agora que eu beijei a minha árvore Eu vou beijar o cacto Uhul Que doido Que cara maluco Esse tal desse Sonic Ele vai se espetar Olha aqui Ah, minha boca Minha boca foi pinicada Eu vou acabar com todos vocês Sai da minha frente Sonic, para com isso Sonic, eu não vou deixar você bater nas pessoas Ah, não, Homem-Aranha Ah, gatinha Oi, loirinha Ah, sou eu É você com a tiara rosa Ah Qual é o Homem-Aranha? E eu sou o Homem-Aranha A gente está aqui para te ajudar a arrumar alguma namorada para você, cara Namorada? Homem-Aranha, se você parar de... Se você continuar no meu caminho Eu vou te botar dentro dessa lata de correio E te fazer te enviar por Alasca Se você fizer isso Você nunca vai conseguir arrumar uma namorada Mas peraí, Sonic Por que você está com uma cara de mal Musculoso e cheio de sangue? Porque não é sangue É suco de framboesa Porque eu estava beijando uma gatinha Vou pegar esse carro e vou embora E ninguém vai me ajudar Meu Deus, vem atrás da hora aí Vamos atrás dele, vem Vamos Gwen, a gente vai ter que arrumar alguma forma de ir atrás do Sonic Ele não pode fugir assim Sim, vem, vem Vamos atrás dele Pega seu carro Sabe aqui, sabe aqui Ué, não tem que ver Bora Cadê você, Gwen? Vem, vem, vem Vem no Honda Eu achei que seu carro é um avarelo A gente vai ter que procurar aqui O Sonic Para onde saiu que ele foi Ah, ele está logo ali Preciso encontrar outra namorada Meu pai Gwen, eu acho que ele não está bem Alguma coisa de errado aconteceu com ele Meu Deus, eu vou te estranho Mas a gente precisa ajudar ele Tem alguma coisa Ah, ah Ele sofreu um acidente Alguém me ajuda Meu Deus, tem que pegar ele e levar no hospital Alguém me ajuda Gwen, Gwen, vem me dar um beijinho Eu preciso de um beijinho para ser curado Fala, meu quer seu talarico Sobe aqui, Gwen A gente vai ter que levar ele para o hospital Ele está passando muito mal Isso, mas ele não está batendo bem da cachola, né Meu, que nojo Ele está peidando no carro Calma aí, cara Eu estou aprendendo a dirigir ainda Eu estou vendo Você dirige pior que minha avó Faz parte, cara Fica de boa A gente está quase chegando aqui no hospital O hospital é logo ali na frente Ai, caramba Vai ficar tudo bem, Sonic Relaxa Eu não irei aguentar Esperar, eu vou ter que pular Não, não Estamos chegando já Estamos chegando aqui, ó Ai, Cacilda Ele está maluco Calma, calma, calma Caraca Esse Sonic é muito doidinho, Gwen Eu estou doido para beijar a Gwen O quê? Calma a boca, cara Não, não A gente vai ter que dar uma vacina nele Para ele voltar ao normal Ele só fala coisa com coisa Aqui, ó Vamos, 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 Gwen Vamos, Gwen Estamos chegando Vou ter que entrar no hospital aqui Ah, me esqueceu aqui Pega ele, pega ele Eu não vou chegar por aqui Uhul O que é isso? Ele simplesmente subiu Melhorou, será? Oxe Alguém me pega e leva Bora, 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 bora Socorro Esse cara está muito estranho Ele está dando em cima Oxe Eu não faço ideia Parece que teve algum trovão aqui Não trovão O trovão do Sonic.net Eu vou engolir todos vocês Caramba, não pode ser Vou deixar ele aqui nessa maca E vamos ver se ele vai melhorar A maca é mágica Oxe 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 Ele grudou em mim Eu vou demorar você Olha aí Ele sumiu Ah, e assim a gente não vai conseguir ajudar ele Procura ele por aí Que eu procuro ele por aqui Vou procurar por aqui Você procura por aí, então Tá Sonic 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 Sonic, cadê você, Sonic? Ah, eu achei Você está aqui Oi, Gwen Sonic, cadê você? Você está bem? Enfim, a sós, Gwen Blá, 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 blá Você está bem? Olha só, você não pode mais fazer isso Ei, o que é isso? Você está louco? Ah, não Você não está bem? A gente precisa fazer alguma coisa Para de mim Para, não Toma, não Sai daqui, Gwen Sai, Gwen Toma Toma, não Toma aqui Eu vou beijar ela Volta aqui, Gwen Sai, Gwen Sai daqui Eu vou te demorar Volta aqui Trem meio Eu vou te demorar, Gwen Eu vou te pegar, Sonic Eu vou te pegar, Sonic Gwen, corre, Gwen Para de se... Corre em círculos Vai, sai Você não acha Uhul Meu Deus do céu Volta aqui, seu maluco Volta aqui, Gwen Nunca que você vai me pegar Toma, eu vou demorar vocês Eu vou demorar essa garota Volta, essa loirinha Volta aqui, loirinha Eu vou fugir de vocês Eu vou demorar Eu vou demorar ela Volta aqui, Sonic Vou demorar ela Volta aqui, Gwen Eu vou destruir ele agora Eu vou destruir ele agora Eu vou te papar, Gwen Eu vou te papar Volta aqui Isso Peguei esse desgranhento Pronto, Gwen Agora a gente vai ter que se vingar desse salafrário Sim, a gente precisa fazer alguma coisa com ele Ele não pode ficar solto pela cidade Tentando beijar as mulheres Que horror A gente pode levar ele pra um passeio de moto Não, não Muito bom, muito bom Será que a gente tem alguma moto aqui? Uou Aqui, eu achei moto Vambora, aqui, ó Não, 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 não Não deixe a mulher pra trás Vamos, Gwen Eu sou mais cavaleiro que você, sabia? Vem, Gwen Sobe na garupa, então Pra gente fazer uma torturinha nesse salafrário Tá bom Ele precisa ir pra cadeia É o lugar dele Não Sim Mas antes disso, vamos dar a lição dele Não, 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 não Ele tem medo de altura Ele tem medo de altura Não, 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 não Tchau, trouxa Não Ah, tranquilo Agora que eu consegui o meu chevetão do aranha Olha isso Esse carro é muito legal Eu acho que merece o joinha E eu quero que você comente uma nota de 0 a 10 Pra esse meu novo carro do Homem-Aranha Eu vou pegar ele Eu vou dar uma volta Antes que eu vá pra casa do Flash Roubar a moto secreta dele Nesse vídeo Exatamente é isso que eu vou fazer Olha o interior desse chevette É muito feio, mano Mas beleza Vamos Ó, 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 o motor Nossa senhora Aumenta o som aí, ô editor Olha isso Uh, três Dois Um Vai Uhul Quero ver qual é a velocidade máxima desse chevette Eu vou bater Eita pela Nossa senhora Meu pai Que porcaria Bom, agora que esse chevette tá quebrado Eu acho que é a melhor hora de eu ir procurar a moto do Flash Então vamos lá na casa dele Porque eu descobri um segredo Eu descobri que o Flash, ele tá morando numa casa secreta lá em Beverly Hills E que ele guarda a moto dele dentro de um bunker secreto Isso vai ser muito louco E a gente vai descobrir o segredo do Flash e roubar a moto dele Bora lá Beleza, galera Olha que loucura Eu tô aqui na casa escondida do Flash Vocês podem ver que não tem nenhum vizinho aqui É só a casa do Flash que tá aqui O portão já abriu porque é sensor de movimento e a gente vai ter que invadir Ai, caraca Oxi, tô ouvindo alguém falar É melhor a gente ir na espreita porque ninguém pode descobrir que a gente tá invadindo aqui Tranquilo, a porta tava aberta Nossa senhora O Flash tá bem de vida Olha só que casarão que ele tem É uma casa realmente muito bonita, gente Olha que loucura Tá, vamos pegar por aqui Olha ali Olha o Flash Ele tá dançando e tem várias garotas Meu Deus Olha ali, ele tá curtindo um batidão Beleza, calma aí Agora é melhor eu passar despercebido aqui Ai, eu tô sem nada Tá, eu vou ter que ir aqui tranquilo Nenhuma das mulheres me viram Tá, e agora como é que eu vou descobrir a senha Droga Aqui Ai, eu não vou saber a senha Como é que eu vou descobrir isso Que porcaria Calma aí, eu vou ter que procurar em algum lugar aqui É Ainda bem que ninguém sabe que a senha da porta ali de trás já dada do meu aniversário Dia 13 do 5 Yeah, yeah, yeah Que isso? Eu não acredito Eu descobri a senha Dia 13 do 5 Uou, parece que a porta foi desbloqueada Legal Caraca, que burro esse Flash Meu Deus Isso é um esconderijo mesmo Olha isso, tem várias ferramentas A mulher Hulk Toma Pronto Nocautei ela Pra ela não me dedurar Aqui agora a gente tem que descer Porque eu preciso muito da moto secreta do Flash Eu tenho que arrumar ela logo E depois eu levá-la pro mecânico Aqui, o Sonic Ai, o que será que ele tá fazendo aqui? Ah, eu sou o mais lindo do mundo E agora com essa moto do Flash Todas as gatinhas vão querer me beijar Não, não, não Ninguém chegue perto de mim Eu sou o incrível Eu sou o mais malvado de todos E ninguém vai encostar um dedo sequer em mim, tá bom? Ai, adoro Ninguém nunca vai chegar perto do Sonic incrível Eu sou o Sonic incrível O Sonic esplendoroso, tá bom, amiga? Ha, ha Yes E essa moto, ela é incrível E ela é minha Ha, ha Ninguém vai pegar a minha moto A moto do Flash Ah, esse Sonic é estranho demais Aí, Sonic Você vai ver o que é bom pra tosse, seu otário Toma Ha, ha Yes Peguei a moto Oi Agora é melhor a gente sair daqui Não, ele vai levantar Ele tá vindo atrás de nós Não, 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 não Ai, droga Pera aí Eu vou ter que derrotar o Sonic Ele tá usando alguma energia Toma Pronto Sobe pro ralo Vambora, 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 vambora Vambora Sobe a minha aranha Sobe a minha aranha Vai, vai, vai Vambora, vambora, vambora Eu tenho que ralar a peito daqui Antes que o Flash descubra que eu roubei a moto dele Ai, ai Sobe Beleza Aqui Uh Ai, droga Ai, droga Como é que eu vou Eu tenho que virar a moto agora Ela tá virada de cabeça pra baixo Ai, que porcaria, mano É melhor eu Poxa E... Qual foi, Flash? Desvira a moto Ai, que isso? Sai fora Toma Desvira a moto pra mim, seu miserável Ai, briga na piscina Toma Ha, ha Yeah Você não é a pari para mim, Flash Você nem consegue sair dessa piscina Toma Toma Ai, droga Aqui Eu tenho que desvirar a moto Ele saiu Ai, droga Como é que eu faço pra pegar essa moto? Ai Que porcaria Ela virou de um jeito que eu não consigo pegar ela Ah Sai Toma Toma Tomou Agora foi Meu Deus Ele é muito forte Ai Ai Para, Flash Olha só Você é rápido Mas você vai tomar, cara Toma Toma Pei Pei Toma Toma, Flash Toma essa Toma essa, seu bandido Ele roubou essa moto, galera Eu tenho que recuperar lá pra... Ai Ele tá muito forte Ah Foi Yeah Conseguimos Derrotamos o Flash Uh Consegui Peguei a moto Nossa Essa moto realmente Ela é muito Mas muito irada, cara E ela parece que é muito rápida E bem melhor que aquele meu Chevette Uh Uh Deixa eu apertar um botãozinho aqui nela Aqui Uh 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 Que isso Olha como ela ficou diferenciada Nossa Vamos tentar dar um salto com ela Manobra de moto do Flash Uou 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 Nossa Ela é muito radical Uou 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 Não Caraca Que loucura, mano Uou Uou Nossa senhora Eu quero ver Quando o meu filho Bebê Aranha Ver essa moto Ele vai ficar muito impressionado Com ela Vou estacionar lá daqui E eu já vou ligar pra ele Pra ele vir aqui ver Uma hora depois Papai 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 Deixa eu ver a moto, cara Caraca Essa moto realmente Ela é muito maneira Papai Eu adorei a moto Papai Yeah Essa daqui agora Vai ser a minha nova moto E aí, papai Gostou? Papai Filho Sai da moto Não, papai Agora ela é minha Tchau, véi Quieto 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 Fala embaixo Fala embaixo Galera, olha só Uma era em paz Ali, mano Eu fiquei sabendo Que tem uns carros girados Sim Olha o meu chapito Você tem voz chapito Sério? Sabe de onde você tem voz? Do quê? De um rinocerão de sapito Aaaaaa Gente O que eu encontrei É um homem-aranha robô morto Não, peraí E olha, gente Eu fiquei sabendo Que o papai Escolhi, escolhi, escolhi Eu fiquei sabendo Que ele tem carro secreto E a gente precisa encontrar O O O O O O O Mas eu falei Isso primeiro Não, não, não Ai, calma Segue, segue, segue Ele tá Ele tá voltando Papai, tá estranho Tá, o papai tá estranho Cuidado, menino Não Ele encontrou o menino Sai, menino Diz que ele pegou ele Calma, não, não Maninha, maninha Esconde, esconde Esconde, esconde Vamos ver o que ele vai fazer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Coloca Trouxa Trouxa Não, não Vamos pegar o carro dele Vamos pegar o carro dele Vamos pegar o carro dele Olha onde será que tá o carro dele Aqui, ó Pega aquele na maninha Vai Meu Deus Melhor não, hein Yeah Ai Só vê Não, não, não Minha gatinha Então, se dane Então Volta aqui Volta aqui Coloca Já roubei o primeiro carro Dove-aranha Vem cá Ninguém me pega Ninguém me pega Maninha, vamos pegar essa toura E vamos atrás dele Não, aquele menino é muito sim Ele é cínico Ele é Olha, vamos achar ele bem por aqui Ele deve estar por aqui, ó Com certeza Olha só Cadê ele, maninha? É que ele tá aqui, ó Vai reto, reto Reto? Eu já sei Ele tá achando que ele é esperto Ai, ó Toma, toma, toma Toma, toma Você acabou com a gente Maninha, maninha Toma Eu só tô achando isso muito divertido Gente, gente Agora a gente vai ter que ir atrás Do esconderijo secreto Do Me Aranha Ver o carro do Spyder Sim Maninha, você sabe Algum lugar que seja secreto Do papai? Claro que eu sei Mas olha só Eu não sei se eu confio nesse menino mais Eu também não sei Você é muito esperto, garoto Sou esperto em nada Eu sou esperto E nada esbelto Tem que garantir que você vai com a gente Ele não vai tentar pegar o carro, hein? É Mas e se eu quiser pegar o carro Vocês vêm junto comigo É só você não ser nerdo Igual você foi Não, 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 não Não, não, não Depois vai ter um monte de imbezinho comentando nos comentários que vai me tocar processo Olha só Olha só A gente é uma equipe A gente tem que trabalhar junto Senão a gente não vai conseguir nada A gente precisa de sinergia Já ouviu falar? Já Então vamos ter sinergia Energia cinética Olha só Olha só Eu tenho os poderes do meu pai Aonde ele está Não, sabe onde é Vamos pegar essa pia de touro A gente pode pegar esse carro vermelho aqui Que está todo Só para mim Olha lá Na via Dutra Vamos seguir o garoto Fala para onde que é, maninha Tem que seguir essa tia Tem que seguir essa tia Segue, seguiu, seguiu, seguiu Vamos, maninha Onde que é? Ela vai ter uma parte de imitar Ela vai ter uma parte de imitar Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que é no esgurro Tá me dando? Eu acho que não está flacado Se eu deve É bate, bate É bate, bate É bate, bate Tá indo Bate, bate Se é bate, bate Eu posso te esguichar É Vamos bater nele, maninha Mete nele Que o garoto é me atacar Ele é um chato Joga uma bovinha nele, maninha Eu te bato Eu estou ainda tão enganchada Maninha É melhor eu correr Gente Está por aqui um minuto Ele não pode achar o carro primeiro que a gente Toma Toma Eu vou acabar com ele Porque esse menino tirou minha paciência Toma Tendo paciência Se é infeliz Ai, saiu do carro Pera, pera, pera Pera, pera Pera, pera Ai, o maninho Certa, maninha Olha só Porque tem que arrepender Essas amizades, tá? Ai Cheguei aqui no início Os otários Cadê ele? Ele já chegou, maninha Vamos Vamos Perto Olha, olha Não volta aqui Se volta aqui, garoto Ele tem razão Aaaaa Vocês são muito trouxas Ai 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 Olha aí Mas o carro caiu no meio do nada Pronto, garoto Está pegando fogo Pronto Aqui é o esconderijo do Homem-Aranha Sério A gente Não é não Tem carro aqui É verdade Eu nunca vi meu pai junto aqui Você está louco Eu também não Eu posso estar mentindo Estou falando sério, cara Seu carro está pegando Aaaaaa Bora, gente Bora, gente Vem, vem, vem Tem um guarda ali atrás Você viu o guarda Você tem certeza que é aqui? Olha, bota o carro, cara Olha Olha Olha, ele está ali de novo Uma aranha está ali Ih, mas o carro perfeito Não está aqui Que é o McQueen Verdade O carro do papai não está aqui Ah, tá Eu fiz as coisas prometendo Cara, cadê o McQueen? Cadê o McQueen? Eu gosto desse McQueen Eu não gosto desse Ah, olha aqui O McQueen está ali O McQueen está ali O McQueen está lá Ele está vincível E ele não Ele ia aparecer Desce 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 Ai Não, essa é sua prega Não, essa é sua prega Sai daí Não, não Sai perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Não, não 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 Toma Olha o que eu Não O meu é esse O meu é esse O meu é esse, maninha Olha o que aconteceu com o cacau, maninha Gente, a gente explodiu O que aconteceu com o cacau? O cara vai voltar para o estado Peguei, será que eu posso namorar a sua irmã? Nunca, eu vou namorar você Nunca Eu peço Olha aqui A gente precisa do novo cacau Ele estragou os nossos planos Vocês são tão viciados em cacau? Sim, eu adoro o cacau É porque dá mais fio Sim E ele é o carro mais rápido da cidade O cacau nasceu de novo Correndo aqui, cacau Vai, maninha Vai, maninha Vai, não deixa ficar no detalhe Vamos botar uma comida Vai ficar para trás Vai ficar para trás Ele quer acabar com o cacau, maninha Não deixa, não deixa Ele acabou com o cacau, maninha Ele acabou com o cacau Ele acabou com o cacau Ele acabou com o cacau Nessa cidade agora não É o meu Não, não, não A gente não pode deixar ele Trama Ninguém tem cacau aqui Sim Gente, agora a gente destruiu Tudo, vamos ser amigo Olha só Eu nunca mais quero ver você na minha vida Eu também não Deixa eu fazer um negócio para vocês Meu nome é Barry Allen E eu sou o homem mais rápido do mundo Vai deixando o seu like nesse vídeo E se inscreve no canal Porque hoje eu vou me encontrar com o meu super carro Isso vai ser muito divertido Você não é mais rápido do nada que o bebê-aranha Toma Não Calma aqui, seu salafário Bebê-aranha O que você me pega? Que morra é essa, bebê-aranha? Volta aqui Pera aí, minha voz é bem estranha Pera aí Toma Prontinho Cheguei até o meu super carro Mas pera aí O que o homem-aranha e a Ravena estão fazendo aqui? Ei, homem-aranha Sai de perto do meu carro, cara Ai, eu não vou sair de perto do seu carro nada, Flash Não é não, Ravena? Ah, sim Esse carro é muito delicado igual eu E não é do Flash Toma aqui, seu otário Agora devolve meu relâmpago McQueen Cadê o bebê-aranha que estava logo aqui? Aí, bebê-aranha Olha só, meu super carro irado Eu duvido que você consiga um carro desse Ele é a relâmpago McQueen do filme dos carros Eu duvido que eu consigo um desse? Ele tá trancado Eu já consigo Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vai fugir dele Vai fugir dele Não, não, não Não, não Eu vou ter que pegar o carro do papai Você não me pega Você não me pega Bebê-aranha Você não me pega Eu te pego sim Melhor você correr Droga, perseguição Perseguição limpa Perseguição na praia Corre, corre, corre Meu Deus, ele tá vindo mesmo Não é possível ter que passar por... Você é mais rápido que o McQueen Por debaixo do pier Eu vou te pegar do outro lado Eu vou te pegar do outro lado, safado Eu vou te pegar do outro lado, safado Olha só, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair Ai, eu vou te pegar do outro lado, safado Desculpa, McQueen Desculpa, relâmpago Sai fora Ai Ai, ai, ai Ai, eu vou bater Eu não consigo frear Ah Ah Erro Agora é isso Caiu uma placa tectônica em cima de você Seu toco Você sabe o que são placas tectônicas, bebê-aranha? Ah, agora vai me dar aula Não sei, não Placas tectônicas são placas que ficam embaixo dos continentes e do oceano São elas que formam a crosta terrestre E elas não são uma coisa só porque é impossível, senão viveriam quebradiças Elas são pequenas peças de quebra-cabeça E vira e mexe quando acontece algum efeito no interior da terra Elas se tremem E ai, acontece tsunami e terremoto Ih, a placa tectônica é igual a sua cara, vai ficar Toma Ah, amiga Testinha Você sabia que eu já fiz um tsunami uma vez pra salvar a cidade? Toma Olha o tsunami que eu fiz, eu não quero saber de geografia Eu quero que... Ai Eu vou te pegar, garoto Eu vou te pegar Você não vai encostar a mão no meu carro e nem na minha moto Toma Ai, não Para com isso que eu não consigo ficar de ver Ai Nossa Não, Magui Consegui a fogo Não, 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 leva pro mar Leva pro mar Ele vai explodir Não, não, não Não pode, não pode Não pode, não pode Olha lá, Magui Magui, 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 água Água, água, água Conseguiu, Magui Eu quero ver você tirar o Magui Você não esperava por essa daqui, quer ver? Gente, eu tô muito chateado porque o Flash perdeu o carro E agora não dá pra recuperar o meu carro Ah Cabeça dura Consegui botar em cima da minha cabeça Eu achei que você ia roubar o meu carro Ainda bem que você tá comigo Tá, agora a gente vai ter que levar ele pra mecânica, né? É Como tem que levar ele? Eu não tô aguentando muito, não E se eu te grudar em mim? E eu te levar com a minha super velocidade? Carre, carre Carre, carre Carre Uhul Uhul Isso, Flash Ah, vamos teleportar pra lá Vamos teleportar pra lá A gente não tá horrível Ah Onde eu tô? O Pelé, o Pelé tá arrumando nosso carro Valeu, Pelé O Pelé acabou de arrumar, deixa eu ver Sim, vovó Sim, Flash Peraí, peraí Peraí Caraca Ó Entra aí Deixa eu entrar pra ver Ah, você vai dar pra ver Caraca Olha o pacinho Caraca Flash O Pelé tá arrumado Nossa senhora Nossa senhora Uou Olha o aparelho do macio Que um mais Uhul Meu, olha Velocidade Eu sou a velocidade Eu como perdedores no café da manhã Uou Flash Não, bebê Você não vai roubar o McQueen Cadê você pra eu debochar da mídia? Ai, mas vamos O McQueen é meu Ele nunca foi seu O McQueen Devolve o McQueen Não, nunca que eu vou derrubar o McQueen Yeah Devolve agora o meu McQueen Não me pega Não me pega Não me pega Droga Ai, ai Não, não pode parar Vai daqui Não, não, não Quer saber o que eu vou fazer Não, não, não McQueen é novo Devante o McQueen Não, Dante Não, jamais Não vai entrar o McQueen Cadê o McQueen? McQueen De novo não De novo não Ahu Isso Mais de ralo Mais de ralo Você é muito bem Você é muito bem Você quebrou o McQueen Ah Flash O vídeo vai acabar triste Gente Eu não tive escolha O Bebê-Aranha roubou o McQueen Que é o meu carro E eu tive que explodir ele Porque é melhor ninguém ter Do que ele ter e eu não Ah Cadê? Não estou escutando nada Ah Ele já está abaixando a sua namorada É Gwen Deixa eu ver Ah Ele está abaixando a mamãe Ah Não, não Me larga Me solta 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 Você pegou a mamãe Volta aqui Ai Você pegou a Cleidão Não, não, não Ah Desculpa o Bebê Ah Não Ah Volta aqui Volta aqui Volta aqui Solta Toma Ah Não Ah Calma Eu vim resolver Eu vim resolver Eu vim resolver Eu sou comunista Propriada de todo mundo Ah Por favor Não 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 Eu sou socialista Toma seu filho Você é igual seu filho Não 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 Por favor Não me machuque Não me machuque Toma Ah Ah Ai Ah Eu vou acabar com a sua raça De uma vez Quem vai acabar com a sua raça Sou eu De Hulk Você ficou madratão Do meu filho E a minha função É defender a minha família Oxi O que você está fazendo De Hulk Eu vou acabar com você Com a arma Que acaba com o Homem-Aranha Não A arma dos Homem-Aranhas Não Ah 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 Aqui beleza Eu vou atravessar essa rua Ok Não está vindo nenhum carro por aqui Tranquilamente Ah 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 Pô irmão Sai da frente Você está louco Irmão Você que me atropelou Ainda acha que está certo Cara Caraca Você fica passando No meio da rua Toma Filha da Esse carro Não Não faz isso Esse carro é do meu carro Toma Posso sim Eu vou embora agora E você nunca vai me encontrar Não 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 Ah Errou Rapaz Errou Ah Negrito Poxa Que eu vou acabar com a sua reja É Ah Para Para Ai Não Tá bom Tá bom Eu paro Eu paro Eu paro Eu paro Olha aqui Boneca Isso aqui é pra você aprender Que não pode roubar o carro do meu papai Ah Ah Tá bom Fica aí agonizando Ah Eu morri Ok Ai meu Deus Eu não posso filmar isso Eu fumei Ai meu Deus Eu fumei Ah 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 Não Desculpa Foi Uma investigação Isso tudo Uma investigação Ai meu Deus Eu já sei Eu já sei Sabe o que que é Ah Ah Desculpa A culpa não foi minha Toma A culpa não foi minha Ah Hulk Não O Hulk Não O Hulk Não O que que aconteceu Ah É o Hulk Hulk Ah 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 Hulk Desculpa Ah Sai daqui Ah 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 O Hulk quer me matar Droga Corre Não 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 Ah 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 Cadê você Ah 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 Cai aí Agora você vai ver o que é bom pra tosse Você vai ter minha casa Ah 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 Não Ai Ai seu Pato Pelo amor de Deus Pato Me ajuda Pato E aí galera Beleza Como é que vocês estão Oi Você tá com uma roupa feia A minha roupa não é feia Tá com roupa feia Essa fraldona É a fralda de uma minha aninha Ué Bebê de aranha Você tá com uma roupa muito louca É O meu traje é o melhor Essa roupa de pobre aí Toma Ah 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 Quer saber Sai pra casa Meu caralho Yes Uh Ah Ah Cuidado de uma aranha Não Ah 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 Eu quebrei Mais 57 ossos Homem-Aranha Caraca É por causa do Jarvis Você não consegue quebrar muitos ossos Por causa dessa armadura Ai Ai Homem-Aranha Calma Homem-Aranha Ah Ah Eu tô quebrando um monte de ossos Ai Calma Nossa Só tem agora Eu já quebrei muitos ossos Homem-Aranha Cadê a porrada Eu quebro 10 Ah 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 Eu tô muito mal Ah Eu tô muito mal Eu tenho que Ah Eu tenho que Ah Eu tenho que Ir pro banheiro O mais rápido possível Ah Droga 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 Não Não me bate Que nojo O seu pai falou pra eu te investigar Sua pestinha Eu não falei pra ninguém vir aqui Eu queria ficar sozinho Homem-Aranha Ah Ah Uou Doutor Luke Topos Sai da minha cola Não 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 Vem aqui Calma Ele tá atrás de mim Beleza Beleza Calma Eu vou chegar aqui E eu vou ficar bem escondido aqui Debaixo d'água Aqui ele vai achar que eu tô aqui Deixa eu me esconder Ah Pronto Pronto Tô escondido Tô escondido Cadê esse maldito aranha Eu tô aqui Você está comendo o que? Pestinha Ah Criado Que bichinho feio Ah Espera aqui Não Criado que seu papai Cadê seu papai Cadê seu papai Meu papai foi ali Então vai se dar Ah Jutsu clones Ah Ah Lagote aqui Eu vou te cercar De rango antes das trevas Olha aqui Pronto Agora você está preso Dentro dos meus rango antes das trevas Eu fiz tudo isso Pra capturar você E levá-lo direto Pra uma jaula Que você não Ah Vai ter Seu papai vai me salvar Seu pleitinho É Vou colocar o dedinho aqui em você E você vai ter teleportado Lá pro Acre Onde está a jaula 3 2 1 Ha Ha Cheguei daqui Bebê Você está preso Dentro da jaula Ai meu Deus Os carros da patrulha canina Estão infestando a cidade Gwenon Eu acho que isso é um sinal Meu querido amigo Homem-Aranha Um sinal? Pra que Gwenon? Eu acho que todos os cachorrinhos Da patrulha canina Estão desaparecidos Sério? Ai Tá aí como é que a gente pode Solucionar esse problema? Bom Eu não sei né Você que é um amigo da vizinhança E salva a cidade Todos os dias Eu acho que nós podemos Dar um beijo E é Salvamos a patrulha canina Ai Beleza Papai Repete O que você quer comigo? Toma aqui esse copo Do Starbucks Pra você beber Eu trouxe pra você Papai Por que você quer que eu bebe Esse copo do Starbucks Agora Bebê? Porque o escorpião Me deu O ticket E eu comprei Ah Não sei não Olha Tá Tá Deixa eu achar aqui Toma aqui o copo Aí ó É esse mesmo Pode beber Não é veneno Não é veneno A bruxinha não vai aparecer aqui Pra gente ter uma ideia Papai Tem gás gato nesse vagabundo Bem feito É É Efeito da maldição da bruxinha Eu adoro a bruxinha Eu matei papai com veneno Geológico Não vai aparecer aqui Ela está